O Bevilacqua participou como membro do grupo de estudos. Tendo feito esse documento, sentiu-se a necessidade de fazer um documento sobre o ensino médio, porque, evidentemente, uma boa parte dos problemas da educação superior estavam associados a deficiências no ensino básico. Então, foi feito esse segundo documento, que está mais relacionado ao que nós vamos falar hoje, o ensino de ciência e educação básica. E, tendo feito esse documento, viu-se que havia um problema anterior até a esse, que era o problema da aprendizagem infantil. Então, foi elaborado esse documento, a aprendizagem infantil, sob a coordenação do Aloysio Araújo, que é membro da Academia Brasileira de Ciências. Então, eu vou estar focalizando mais o ensino de ciências e a educação básica. O grupo de estudo que fez, elaborou esse documento, está aqui descrito. O Ernesto Hamburgo estava entre nós há pouco, teve que sair. Aqui, a Kete Teneblat foi a coordenadora, e o Simons Vassamo, que está aqui, participou também da confecção desse documento. Além de contar um pouco para vocês sobre as recomendações desse documento, eu vou também falar, tempo permitindo, sobre recomendações nessa mesma área, da 4ª Conferência Nacional de Ciências, Ecologia e Inovação, que teve lugar em 2010, e que gerou um chamado Livro Azul, com várias recomendações sobre vários setores da sociedade brasileira, relacionados à Ciência, Ecologia e Inovação, e, em particular, sobre a questão de educação. Muito bem, ao iniciar essa palestra, a gente formula uma pergunta, por que educação e ciências no Brasil? Claro que há razões universais para isso, e algumas delas já foram expostas hoje de manhã. Educação e ciências faz parte, é uma parte necessária da cultura de uma sociedade. Ela ajuda a sociedade a entender melhor o mundo em que vive, e hoje em dia, mais ainda, a participar mais do processo democrático de seu país, uma vez que decisões tomadas pelas instâncias, pelo Congresso Nacional, pelo Poder Judiciário, têm cada vez mais relações com aspectos científicos importantes. Vide, por exemplo, o caso das células-tronco, que foram parar no Supremo Tribunal Federal, problemas relativos à utilização de várias modalidades de energia, como energia nuclear, enfim, várias questões científicas aparecem, e é importante esclarecer a sociedade em relação a elas, até para que a sociedade e seus representantes possam ter uma participação mais efetiva, o que certamente melhorará a nossa democracia. Muito bem. Mas há questões específicas no Brasil que justificam uma preocupação grande em relação a educações, a educação e ciências. Esse slide é antigo. Eu peguei emprestado aqui do Brito Cruz, e ele mostra a proporção de cientistas e engenheiros em pesquisa e desenvolvimento no Brasil, Coreia e Estados Unidos. Isso aqui são dados de 96, 94. O que nós vamos ver é que esses dados não mudaram muito, desde então. Então, em vermelho, você tem a participação de cientistas e engenheiros em pesquisa e desenvolvimento em empresas, azul, universidades, e essa cor aqui, eu acho que é um azul claro, em institutos, institutos de pesquisa. A diferença é flagrante, mostrando que a grande maioria de cientistas e engenheiros trabalhando em pesquisa e desenvolvimento estão aqui no Brasil em universidades ou institutos do governo. Esse dado aqui, mais recente, mostra o número de pesquisadores por mil habitantes, o equivalente em tempo integral. E isso compara a situação no Brasil com a situação de outros países. Eu não consegui encontrar dados relativos a 98 para o Brasil. Só em 2010, nesse documento da OECD. Então, nós, segundo esse documento, em 2010, o Brasil tinha 1,2 pesquisadores por mil habitantes, aproximadamente. O que deve ser comparado com a Finlândia, falou-se aqui na Finlândia, são 17 pesquisadores por mil habitantes. Coreia, 11 pesquisadores por mil habitantes. Eu, infelizmente, não tenho os dados de 98, mas você vê também a evolução desses países. A Coreia, por exemplo, praticamente, mais que duplicou o número de pesquisadores por mil habitantes. A China, mais que duplicou também. Então, está havendo, certamente, em alguns países, uma aceleração. A Rússia, que faz parte dos BRICS, diminuiu em função de um êxodo que teve lá de cientistas, de pesquisadores. Muito bem. Esse número tem que... Bom, isso aqui é o número total de pesquisadores, e esse gráfico é um gráfico mais atual que aquele que eu mostrei, só que é o gráfico que eu tirei também de documento recente da OECD, mas não inclui o Brasil. Mas, de qualquer forma, é interessante ver aqui a proporção desses pesquisadores, dos diversos países, em companhias, em empresas, em outros setores, e o que inclui universidades e institutos de pesquisa. Se nós olharmos aqui a Coreia... Onde é que está a Coreia? Por favor, me ajudem aqui. Hein? Aqui, isso. A Coreia, você vê que a maior parte dos pesquisadores está em empresas. A menor parte está em universidades e institutos de pesquisa. Quando você vai para a América Latina, México, Chile, a situação começa a mudar. E, certamente, no Brasil, essa região azul ainda é muito maior do que a vermelha. Deve ser lembrado, no entanto, que aqui no Brasil há experiências. Eu também não quero que vocês saiam daqui deprimidos, não é o caso. Porque nós temos também muita coisa boa e que aconteceu também nos últimos tempos. Então, por exemplo, a Petrobras tem uma rede de pesquisa envolvendo universidades no Brasil, que é impressionante. Então, esses pesquisadores não estão na Petrobras, mas estão em universidades trabalhando, por exemplo, em problemas científicos ligados ao pré-sal. E é uma rede impressionante. E há muitos exemplos, há outros exemplos também de empresas, como a Natura, por exemplo, que usa muito recursos de universidades, pesquisas em universidades que ajudam o seu desenvolvimento. Então, nós temos que balizar um pouco esses dados com essa informação. De qualquer forma, é evidente que o número de pesquisadores e empresas aqui no Brasil ainda é muito pequeno. Atualmente, temos da ordem de 15% dos pesquisadores e empresas possuindo mestrado ou doutorado. Na Coreia, são 39%, sendo 6% doutores e 33% mestres. Dados mais ou menos atuais no Brasil mostram que cerca de 6%, 5% dos graduados são engenheiros, o que dá, dava em 2008, 48 mil por ano. Eu não tenho certeza, é mais ou menos isso. Peguemos como ordem de grandeza, né? Enquanto na China, já foi mencionado aqui hoje pelo professor Rosborn, né? Na China, 35% são engenheiros. A China, de fato, o número que eu tenho, Jonathan, é 600 mil, mas esses 600 mil engenheiros por ano correspondem também a engenheiros formados em curso de 2, 3 anos. Então, se nós tirarmos isso, deve cair nos seus 350 mil por ano. A Índia, 220 mil. Rússia, 190 mil. Então, nós temos um caminho longo a percorrer, ainda mais contando que, segundo o censo demográfico de 2 mil do IBGE, é uma percentagem pequena, cerca de 30, 33% dos engenheiros, um terço apenas dos engenheiros formados, continuam trabalhando na sua área de formação. De fato, você vê que a profissão que tem mais retenção nesse sentido é a de enfermagem seguida por medicina. Mas engenharias, química, biologia, estão lá embaixo, em termos de retenção dos formados, o que representa, de certa forma, um desperdício de recursos públicos bastante conectado à forma como nossas instituições de ensino superior são organizadas. Os alunos entram no vestibular, tendo que seguir um curso pré-determinado, há pouca flexibilidade em mudança de cursos, e resulta nisso aí. É ligado também à falta de oportunidade de empregos, mas que esse é um cenário que está em rápida mutação. De fato, bom, eu chego lá daqui a pouco. Isso também está ligado à outra questão, que são os investimentos empresariais em pesquisa e desenvolvimento como fração do PIB. Isso é um relatório da Unesco sobre ciência de 2010, e nele há um artigo do Hernan Chamovici e do Carlos Brito, sobre o Brasil. Isso aqui é um dado, uma comparação de dados de diversos países, e você vê que o percentual do PIB investido em pesquisa e desenvolvimento do Brasil é bastante menor do que o percentual do PIB, de fato é metade, menos que a metade, do percentual do PIB investido em pesquisa e desenvolvimento em empresas na China, o que é curioso. Está certo? Bom, então, certamente, o investimento empresarial em pesquisa e desenvolvimento é muito pequeno no Brasil, e esse é um problema sério a resolver, e se resolvermos esse problema, nós vamos ter certamente oportunidade de emprego mais qualificado no Brasil. Houve progressos recentes, e entre eles eu posso listar os seguintes. Em 2003 foi criado o programa PIBIC Júnior, pelo MCT, com foco em estudantes do ensino médio. É ainda um pequeno número de bolsas, quer dizer, eu costumo dizer que aqui no Brasil nós temos que resolver o problema de milhões de estudantes, e não de milhares. Aqui nós temos cerca de 10 mil bolsas, é a ordem de grandeza. Foi estabelecido em 2008, eu acho que essa é uma etapa, pelo menos do ponto de vista simbólico, até muito importante, um piso nacional para professores de educação básica. Ele foi estabelecido pelo MEC em 2008, aprovado pelo Congresso, disputado por alguns governadores de estados do Brasil, curiosamente os estados mais ricos do Brasil, estados do Sul, Sudeste, disputaram isso, mas foi confirmado pelo Supremo Tribunal Federal em 2011. Então, está valendo. Foi criado em 2009 um Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, cursos superiores para professores e exercícios das escolas públicas com bolsas, para aperfeiçoamento desses estudantes. Isso também marca uma participação da CAPES no ensino básico, que foi uma etapa interessante, eu acho, ousada, aqui nesse país. Uma vez que a CAPES tem de longa data mecanismo de avaliação de cursos, e a ideia é que, ao entrar nesse setor, é usar também essa experiência com aperfeiçoamento de professores e com avaliação. Então, a bolsa da CAPES para estudantes de cursos de licenciatura, o ProfMAT, que é o Programa de Mestrados Profissionais em Matemática, basicamente um programa de aperfeiçoamento de professores de matemática, centralizado no IMPA, é um programa muito interessante, de muito bom nível, apoiado pela CAPES, e que também tem contribuído para aperfeiçoar o conteúdo dos professores de matemática e da educação básica. O Olimpíada Brasileira de Escolas Públicas está atingindo 18 milhões de estudantes, e, além disso, nós temos vários programas importantes, como o Mão da Massa, da BC, eu acho que nós vamos ouvir daqui a pouco mais em detalhes sobre ele, Arte e Magia, da Universidade Federal da Bahia, Programa de Vocação Científico, PROVOC, do Instituto Oswaldo Cruz, Ciência Hoje para Crianças, que foi mencionado aqui hoje, a Rede Nacional de Educação e Ciência, Novos Talentos da Rede Pública, foi criada em 1980 por Leopoldo Demeis, pesquisador em Biologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e que tem hoje vários polos, o de Recife é bastante ativo, está lá o Pavão, que coordena esses esforços lá com sucesso. Então, essas são as boas novas, são os progressos recentes, no entanto, temos ainda vários problemas. Eu vou passar muito rápido sobre esse slide, porque ele já foi comentado pelo Jonathan Osborne hoje, antes do café, mas isso mostra o desempenho em leitura e matemática no PISA de 2009. O Brasil está aqui, ele tem a posição 53 entre 64 participantes, mas com uma notícia interessante, ele foi o terceiro país cuja média geral mais progrediu no período de 2000, perdão, não 200 a 2009, mas 2000 a 2009, atrás somente de Luxemburgo e Chile. Está certo? Então, mas ainda estamos bastante atrás, mas houve um progresso nesse sentido. Então, aqui está o Brasil. Muito bem. Problemas da educação básica no Brasil. Bom, são vários, como vocês sabem, mas eu queria mencionar alguns ainda. Primeiro, a seleção de professores dos mais de 5.500 municípios e 27 estados tem sido feita com critérios muito diferentes. Isso vem do documento da ABC. Há provas de concurso para professores de química ou matemática que não avaliam essas disciplinas, contendo apenas questões da língua portuguesa. O tempo de permanência anual na escola no Brasil é dois terços do tempo na Finlândia e metade do tempo na Coreia. Segundo um estudo do INEP, de 2012, só cerca de 11% das escolas do país têm laboratórios de ciências, sendo que 60% desse total de escolas que têm laboratórios de ciências são públicas. Isso é um progresso em relação ao 2009. Em 2009, eram 9,3% das escolas, mas, de qualquer forma, para mim está claro que esse progresso é lento para um país que quer ser protagonista internacional. Essa tabela mostra a escolaridade de ensino básico em 2011, em várias faixas etárias. Ela é interessante, porque se você comparar essa coluna de 25 a 34 anos com a coluna de 55 a 64 anos, você vê o progresso nas últimas três décadas. Esse pessoal aqui estava aqui há 30 anos atrás, nessa faixa. Você vê que o Brasil progrediu razoavelmente. Ele teve um aumento de mais que 100% nessas escolaridades, enquanto o que se compara, por exemplo, com o aumento da Coreia. Isso aqui é percentual. Embora você vê que o percentual aqui ainda está baixo relativo ao percentual dos outros países. Então, a escolaridade de ensino básico ainda deixa a desejar, embora esteja havendo, nas últimas três décadas, um reajuste desse valor em 100%. Por outro lado, se nós olharmos o mesmo tipo de ideia, o mesmo tipo de gráfico, a população que tem educação terciária, quer dizer, educação superior, nós vemos que o Brasil progrediu pouco nesse sentido. Aqui, de novo, nós temos duas faixas etárias, 25 a 34 anos e 55 a 64. A distância entre a barra laranja e a barra verde mostra o progresso nos últimos 30 anos. Não é surpreendente ver que a Coreia está aqui. Está certo? Não é agradável ver que o Brasil está aqui. Está certo? Então, nós temos atualmente 12% da população entre 25 e 34 anos com educação superior. Em 2004, eram 9%. Aumentou, evoluiu. Mas é claro que o caminho a percorrer ainda é muito longo. Com relação ao gasto, com o percentagem do PIB em todos os níveis de educação, em vários anos, esse gráfico também mostra uma diferença aí substancial entre diversos países. Deixa eu só ver aqui o... Pronto. O Brasil está aqui? Então, você vê que a bolinha azul representa os gastos em 2005, a setinha... Em 2000, perdão. A setinha preta em 2005 e a barra azul em 2010. Então, o Brasil evoluiu de menos de 4% até esse valor que é inferior a 6%. Outros países, como Dinamarca, Coreia, Israel, estão entre 7% e 8% do PIB aplicados em educação. De novo, quer dizer, o investimento do Brasil, embora se compare com o investimento, seja maior, até maior, que o investimento do Japão. Agora, o que vocês vão notar, e isso a gente nota na evolução desses dados, é que à medida que os países vão tendo uma população mais educada, esse investimento tende a diminuir. Está certo? Porque você não precisa botar as crianças tanto tempo nas escolas. Por exemplo, a Finlândia está reduzindo o tempo de permanência das crianças na escola. Porque eles já vêm das famílias com uma educação razoável. Esse é o gasto anual por estudantes em dólares, renormalizados pelo poder de compra, em vários países. Isso aqui é educação básica, isso aqui é educação superior. Brasil está aqui. Vejam que os gastos da educação superior são cinco vezes maiores que os gastos da educação básica. Comparem essa diferença com a diferença em outros países. Coreia, Estados Unidos, Finlândia, aqui tem um fator de dois, na Coreia é praticamente um. Então, a primeira pergunta é qual a razão dessa diferença. Dizer que isso é muito alto, muito alto em relação a quê? Tem que verificar realmente como isso está sendo gasto, mas de qualquer forma você vê que esse valor se compara com o valor da Coreia, é menor que o valor dos Estados Unidos e é menor que o valor da Finlândia e da França. Então, possivelmente, esse valor aqui talvez esteja baixo para um país como o Brasil. Ele se compara ao México, na verdade, mas é bem menor que o valor da Coreia, por exemplo. E qual seria a razão desse valor baixo? Mostra que isso já foi mencionado várias vezes na sessão antes do café, está certo? Uma boa percentagem desses gastos com educação vem na forma de salários de professores. E esse gráfico aqui mostra a razão entre o salário para empregados com educação superior entre 25 e 64 anos para professores para professores com a média salarial desse pessoal que já tem que tem formação que tem educação superior. Então, Estados Unidos foi mostrado hoje, você está aqui, você vê que está menor que 1, foi comentado isso na palestra do Jonathan Osborne. Coreia, o percentual é maior que 1, Espanha está maior que 1, Portugal maior que Luxemburgo, é um dos maiores valores, temos aqui, só nessa amostragem, digamos, cinco países que têm uma relação maior que 1. No Brasil, essa relação era, de fato, muito menor que 1, mas, depois da lei do piso salarial de julho de 2008, nós tivemos um piso salarial aprovado, cujo valor atual é 1.567 reais. O salário médio dos professores da rede municipal é da hora de 2 mil reais, recebem 14 salários por ano, isso dá um valor anual de 12.200 dólares. Da rede estadual é 30% mais que isso, portanto, 15.900 dólares. O salário médio profissional de nível superior no Brasil é 4.100 reais. Então, você vê que essa razão aqui é cerca de 50% para professores da rede municipal. Foi discutido aqui a pouca valorização dos professores também nos Estados Unidos da América. No entanto, comparando com essa situação do Brasil, a situação em certos estados dos Estados Unidos me lembram uma música, de fato, muito popular anos atrás, que envolvia esse termo California Dreams. Então, isso vocês encontram na página do Departamento de Educação da Califórnia, uma espécie de propaganda para pessoas que queiram ser professores lá de educação alimentar. E aqui está o salário anual médio para professores de educação alimentar, 63 mil dólares, para a secundária um pouco maior. A razão entre o salário de um professor e a média estadual é 151%. Isso aqui não é a média dos salários dos graduados, é a média estadual. Mas vocês entendem que a diferença salarial lá não é tão grande quanto aqui. Tem 15 semanas de férias por ano, isso tudo está na página deles para fazer propaganda. Venham ensinar conosco. E tem uma razão entre estudantes e professores da hora de 20. Certo? Então, California Dreams. Então, algumas recomendações do documento da ABC. E eu recomendo a vocês de ler esse documento porque é uma série grande de recomendações, então eu vou pensar algumas. Está aqui o Simão que participou do documento. Simão, você, por favor, manifeste-se se tiver alguma alguma recomendação importante que eu não tenho que você se lembre que eu não tenha colocado. Então, melhorar substancialmente a remuneração e reconhecimento do trabalho do professor como parte de uma política mais ampla de valorização da carreira. Reforçar o conteúdo científico nos cursos de licenciatura de ciência e matemática. Hoje em dia, se você olhar o currículo de instituições importantes, USP, UFRJ, PUC do Rio, você vai ver lá métodos para o ensino de ciências, métodos para o ensino de matemática. Mas, em vários locais, o conhecimento que esses estudantes de curso superior, de licenciatura, têm de matemática e ciência são os conhecimentos que eles adquiriram no ensino médio. Então, um reforço é importante e o Prof. Mat está fazendo isso para professores de matemática em todo o país. Rever as políticas de formação continuada de professores que devem ser acopladas a resultados de avaliações educacionais e a projetos de longo prazo visando a melhoria do ensino. Então, essa é uma parte que, curiosamente, nós estamos muito acostumados a fazer na pesquisa, na pós-graduação. Nós temos nossos programas avaliados pela CAPES, a pesquisa é avaliada pelo CNPQ, pela CAPES, mas, em outros níveis educacionais, avaliações educacionais ainda precisam ser aperfeiçoadas, até para valorizar os bons métodos de ensino, os bons profissionais. Incentivar atividades multidisciplinares e participação em projetos. Reduzir, a partir da sexta série, o número de disciplinas para algumas essenciais na formação básica dos estudantes e complementá-las com atividades multidisciplinares. Além disso, devem ser incentivadas pelos governos municipais, estaduais e federal atividades sistemáticas de difusão científica, dirigidas a crianças e adolescentes, através de oficinas, centros e museus de ciência que interagem fortemente com as escolas da região. Então, isso faz parte da recomendação muito importante e também é muito importante conceber que, muitas vezes, o que dificulta essa interação são detalhes que ninguém pensa. Por exemplo, interação de centros ou museus de ciência com escolas. As crianças não vão nos centros e museus de ciência porque não têm condução. Então, se a prefeitura ou alguém não colocar ônibus à disposição das escolas, elas não vão chegar no centro de ciências. Então, é um pequeno detalhe. É um pequeno detalhe que pode prejudicar completamente um projeto dessa natureza. Estimular no ensino de ciências, aí, olha, é sopa no mel, para mão na massa e outros grupos desse tipo. Estimular no ensino de ciências a curiosidade natural e a criatividade dos alunos, de modo que, desde o início do ensino fundamental, eles aprendam a observar, tirar conclusões, formular hipóteses, experimentar e verificar suas conclusões, como no programa da ABC, Educação Científica, mão na massa. E aumentar, outra recomendação, aumentar substancialmente a presença de educação pré-escolar, especialmente em comunidades carentes. Essas são algumas recomendações. Há muitas outras. Por exemplo, há uma recomendação, vou me lembrando agora, sobre a escolha de diretores de escolas, que frequentemente é feita por razões políticas. São políticos que indicam os diretores. O diretor deveria ser, como é na Coreia, por exemplo, onde o desempenho tem sido muito bom, uma liderança acadêmica. O diretor, nas escolas da Coreia, fica passeando pelos corredores, olhando as aulas e vendo, eventualmente, necessidade de tutoria, por exemplo, de professores ou de melhoria da participação dos professores. Então, essas são algumas ideias que estão no documento da ABC. Com relação à Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, é bom lembrar o objetivo estratégico da conferência, uma série de objetivos. A conferência se propôs através de um grande número de reuniões. É bom lembrar que essa conferência envolveu diversos setores da sociedade. Envolveu empresários, houve reuniões com CNI, houve reuniões com federações estaduais, com Fiesp, não é certo? Houve reuniões com sindicatos de trabalhadores, movimentos sociais, claro, SBPC, universidades, enfim. Houve uma participação muito forte de vários setores da sociedade nessa conferência que envolveu várias reuniões regionais. Então, o objetivo estratégico da conferência, esses objetivos, estão fortemente ligados ao tema da reunião de hoje. Redução das desigualdades regionais e sociais. Educação é um instrumento poderosíssimo para isso. Claro que não é único, mas ele é essencial. Exploração sustentável das riquezas do território nacional. Para fazer isso, tem que ter ciência e tecnologia, tem que ter gente para trabalhar nisso. Fortalecimento das empresas, agregando valor à produção e à exportação através da inovação. Importantíssimo também, agregar valor aos produtos exportados no Brasil e quem pode fazer isso é ciência e tecnologia. Reforço do protagonismo internacional do país em ciência e tecnologia. Então, precisamos mais gente trabalhando em ciência e tecnologia, educação e ciência é fundamental para isso. E é bom lembrar que o Brasil está formando atualmente cerca de 40 mil a 50 mil engenheiros por ano, enquanto a previsão do Conselho Federal de Engenharia é que é um déficit de 20 mil engenheiros bem formados por ano atualmente no Brasil. Certo? Então, essa é uma questão chave na formação de profissionais no Brasil. Algumas propostas da Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação para a Educação Básica não por acaso várias delas coincidem com propostas que estão no documento da academia, certo? Que as pessoas leram. Tem essa proposta, digamos, ousada, mas que está ganhando as páginas dos jornais aí. Investimentos em educação devem atingir em 2020 10% do PIB. Valorização da profissão de professor de educação básica com salário inicial comparável de outras profissões graduadas e com a dedicação exclusiva. Essa recomendação está ligada também à recomendação do documento da academia tem um objetivo que já foi mencionado aqui de manhã antes do café que é atrair jovens brilhantes para a profissão de professor. Na Coreia eles têm faculdades de formação de professores são 4 ou 5 federais para ensino fundamental. são 10 candidatos para cada vaga são vagas disputadíssimas e eles conseguem o pessoal que entra nessas faculdades está entre os 5% melhores alunos do secundário. Tem um atrativo primeiro os salários que são altos segundo a garantia de emprego porque o número de vagas abertos está de acordo com a programação que eles têm dos empregos que serão disponíveis nessa área no futuro. Claro, se o indivíduo entra na universidade vira malandro não faz nada ele não vai ser empregado mas a perspectiva de emprego está lá garantida. Reforçar o papel das instituições públicas de ensino superior na formação de professores para a educação básica turno integral na escola pública 8 horas para comunidades carentes está lá no documento da ABC e 8 horas não significa massacrar os alunos com vários cursos mas significa disponibilizar tempo para vários tipos de atividades educação física atividades artísticas está certo atividades que deem a esses estudantes uma motivação e uma visão mais integral do mundo em que vive educação em ciências baseada na investigação deve ser incorporada à escola e à formação de professores eu acho que esse é um desafio para todos esses movimentos de educação em ciências para todos nós e um desafio para o MEC também está certo como é que você aproveita essa experiência rica que está havendo por aí e tenta incorporar isso talvez aos poucos na formação de professores o ensino médio deve ser renovado e diversificado com expansão do ensino profissionalizante tecnológico outra recomendação da conferência nacional e uma recomendação importante educação de qualidade desde a primeira infância isso é aquele é a constatação de que o problema começa antes da escola especialmente para comunidades carentes que não tem em casa a palavra escrita eles não tem livros não tem jornais e já entram na escola com uma situação desfavorável em relação às crianças que vêm de uma classe mais abastada quando na verdade o objetivo da escola o objetivo da educação deveria ser a redução deveria ser a redução das desigualdades oriundas das famílias de origem das crianças que entram na escola então isso não acontece no Brasil pelo contrário a escola no Brasil aumenta a desigualdade porque as crianças de comunidades carentes vão para escolas piores realmente do que as escolas para as quais se dirigem crianças de classe mais favorecidas a intervenção na pré escola foi extensivamente discutida no livro da academia na publicação da academia da fundação Getúlio Vargas sobre aprendizagem infantil há um artigo lá muito interessante do Heckman Prêmio Nobel de Economia que fez um estudo de vários dados estatísticos levantados ao longo dos anos esse é um exemplo do programa Perry de pré escola que foi aplicado nos Estados Unidos de 1962 a 1967 envolvendo crianças de 3 a 4 anos que durante 2 horas e meia diárias nas manhãs dos dias de semana na sala de aula e também além disso tinha uma sessão semanal de 90 minutos onde o professor visitava as casas das crianças durante 2 anos eles eram submetidos a um tratamento especial 3 e 4 anos de idade essas crianças depois sem mais nenhum tratamento especial foram seguidas durante um longo período de tempo para ver o destino delas e comparados comparados com um grupo de controle eu fico até constrangido dizer isso porque esses grupos de controle são terríveis é feliz assim bom esse aí não vai receber nenhum auxílio os outros vão receber auxílio e vão ver a diferença compararam com um grupo de controle e a comparação mostra o seguinte vamos olhar para aqui por exemplo adolescentes que tiveram hiatisman hiatisman significa é um desempenho melhor do que os 10% percentual de 10% do California ativant test 49% do grupo que recebeu o tratamento 15% do grupo de controle graduação na época devida da escola secundária grupo que recebeu o tratamento grupo de controle então eles compararam isso com intervenções e outras faixas etárias e a conclusão que chegou o Heckman e outros já chegaram a sua conclusão também é de que de longe o investimento mais produtivo do Estado é nessa faixa de idade certo? quando você prepara as crianças antes que elas entrem na escola não vou passar sobre isso meu tempo está acabando e são propostas na área de divulgação científica educação e ciências também da quarta conferência nacional propondo várias ações nesse sentido em especial então listadas ações no sentido de popularizar a ciência e eu queria terminar com um slide que é uma espécie de teste talvez para vocês um teste meio bom mas tudo bem eu queria lembrar uma carta que foi dirigida ao povo americano em 1983 por um grupo de 18 membros nomeados pelo então secretário de educação no governo Reagan e o objetivo desse governo era rever o estado da educação dos Estados Unidos naquele tempo naquela época esse grupo teve um ano e meio para fazer essa revisão e depois desse ano e meio publicaram um documento com esse título A Nation at Risk The Imperative for Educational Reform esse título lembra talvez um pouco o título da minha palestra no início cenário de crise então lá era uma nação em risco e veja os termos em que eles colocaram essa questão o documento deles diz os fundamentos educacionais da sociedade norte-americana estão sendo corroídos por uma maré crescente de mediocridade que ameaça o nosso futuro como nação e como povo em seguida apelando digamos para uma paranoia que a gente conhece eles fazem a seguinte declaração se uma potência estrangeira hostil tivesse tentado impor à América o desempenho educacional medíocre que existe hoje em dia poderíamos muito bem ter encarado esse fato como um ato de guerra no entanto nós mesmos permitimos que essa situação ocorra conosco então o que eu deixo como pergunta em aberto para vocês é se essa declaração se aplicaria ao Brasil de hoje muito obrigado pela atenção e aí Obrigada.